e quando começar o episódio faz fala fala galera belê aqui é o merr piedo bom galera está aqui pra vocês mais um vídeo e hoje quem está aqui mais eu sou eu e eu disse para você fazer para tu falar assim aro não vai falar aro mas nada não não é que quando eu quero fazer não aí não não é aqui eu vou fazer o portal na mal aqui ó aqui eu não quero fazer o outro achar que vem aqui é que eu tô não não vai aqui não fossem nada que eu não vou fazer quem dera tem uma vez nem que feito mata para pegar e bom galera antes de falar com vocês hoje galera a gente vai fazer uma coisa muito do dia que eu não me controlo isso muito do de um bora de me diga que o que a gente vai fazer uma time left de como fazer um portal grava aí como fazer um portário galera eu quero fazer um pouquinho que eu me siga o queimado não não quero fazer fã com ela aí é que mas é porque eu vou fazer aqui eu vou fazer uma decoração vai ser aqui ó aqui assim você quer um bloco ou descendo aqui do fundo não assim que eu não tá um bloco né hoje eu tenho umas batatinhas aqui eu vou comer quer comer assim né ó é depois volta aí coloca assim né beleza que manda meu chefe que manda é você meu prato galera como eu tava sem fazer nada eu disse eu vou tomar algum cara vai para trabalhar mas eu vou ficar mais perfeito galera por favor já deixa o like inscreva no canal e ative o sininho acho que no último vídeo bateu com outro like a meta de like para esse vídeo aqui é não doido não tô batendo essa meta não mas eu tô muito feliz com a meta que eu tô pegando e eu acho que no último vídeo teve muito lá aqui assim como eu queria entendeu muito like que tá chegando logo galera essa sério vai não vai ser que nem outra que eu usava é não vai não faz mais que a gente não tá fazendo doido nem não eu falei que era em baixar que é assim aí eu falei o pé você quer o portão em bojo vai falta assim vai 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 aí tu vai e fala não pode ser subindo bloco aí é e e e e e e e e Amém. 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 tu é fumante o que é isso? fumante, que fumante olha que dodeira olha que coisa galera que a gente quer falar já contou o que eu quero tem um ferrinho, pelo meu deus tem, tem tem quantos tem quantos, me joga aí todos os seus ferros pelo meu deus, me joga todos os seus ferros vem aqui cadê tu, vem aqui acordou não vai tomar banho, doido pra que, velho, pra que eu quero fazer isso vamos trabalhar, já já peguei o que eu queria quer saber, velho eu quero é pro nerd, eu vou fazer uma armadura aqui pra tu fazer logo o esquerdo pra não esquecer já fiz a espada duas picareta galera, no próximo episódio eu vou fazer uma farm de madeira que eu descobri ontem eu acho que eu vou chamar esse doido aí pra fazer mais erro chame não diga, a gente tô com a cabeça doente de tanto, né Pedro, chega assim pra mim bora gravar um vídeo eu bora aí time let deixei lá ô doido, bora mas eu, bora simbora já fiz o vídeo tem ó pá 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 tudo aqui, vem logo onde eu achei o que eu queria já vem lá pra eu te matar tu tem tocha tu tem tocha ah doido, bora simbora tu tem tocha na moralzinha tu tem tocha sem querer joguei a botão na laba galera ai malu quase que eu caí dentro da lá eu primeiro, eu sou ihihihihihihi ah já foi pra lá pode ver que não vai sair no biomazinho maldeita tá entendo não vê como vamos fazê-same mais rápido tempo a praia, depois viama vermelha ó, vamos logo pegar o que filho? madeira, eu usei farm, já to com um pego de quarto com você cuidado é com os móveis, como eu gosto de dificultar Guilherme, por que tu não trouxe ouro véi? como eu gosto de dificultar as coisas vou botando difícil, muito fácil véi mano, por que tu não trouxe ouro hein? por que não? poderiam botar naquela versão que o cara aqui tem um pigni-boot ó que bug, vai pensar que era bug o que? moço o que é rapaz? cadê tu? por lá isso aqui eu vou fazer farm cadê? a raiva tinha um vôlei tão vindo atras de mim Pedro cadê tu? pra ir pra carros automáticos cadê tu? tô atras de tu e aí véi, como é que? vem, remeta o capão, remeta o capão, remeta o capão esse trapaxx besta é minha, esse trapaxx besta é minha sai do meio esse bicho não trapaxx besta vou pegar madeira vai um barulho meio estranho né um barulho estranho não 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 tô falando é isso ai isso ai que eu tô falando, entendeu? Mas se for a mais Aqui tem quase nada Bora Tem que procurar Trepadeiro e algumas coisas E quer tomar um banhozinho? Não, bora pra cá Nem me puja Tá de escudo, né, safado? E eu ficar sem? Eu vou fazer escudo aqui Ah, né? Mas só botar aí quando tiver no shift Eu vou usar o contorno que é melhor O que? O que? O doutor vai Vou te dar uma picareta Vou te dar uma picareta Porque... O que é isso? Tem dos prigas aqui, hein Papai Morri Morri, 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 morri Vou deixar pacífico Eu não posso fazer essa madura não Pega lá, Guilherme, pra mim Beleza, tá muito difícil Vai, minera, mas eu Pega lá, Guilherme, morri Pega lá, Guilherme, morri Isso Tem picareta Tu deu teu pé, né? Tô aqui Tô, ah, tá dito Ei, doido, tô procurando uns índios Onde será que tá? Lembra a coordenada, não? Não, doido, eu tava com aquela hora que eu tava batendo, não lembro de nada, não E agora? Só tem uma coisa a dizer Eu vou ter que fazer isso Dois minutos A galera já pega a música, né? Neg? É sim Só que ele tá com o filho pra me ajudar Se peguiçoso Não, galera É porque, tipo, eu achei diamante Agora eu sou rico Não quero ajudar o amigo Interesseiro Vou ali gravar mais comigo O interesseiro da minha alta Não era pra ser namorada Era pra ser Era Não pode se ver com a alta 13 Fala, bota no Insta Me diga o nome dessa série O nome dessa série É MR Mapa Acertei? Mr. Mapa Diferente Você Ih, eu quero escolher um mundo Mas, galerinha, eu não sei qual é o nome desse mapa Já sei MR Mapa Eu tô imaginando daqui a 5 anos, Pedro Vou pegar mais um MR Mapa 2 Dois Dois não Que de uma hora pra outra O carro já existe Boa série Se lasquei Não, pode fazer Porque eu tô com esse celular É diferente Boa série Porque meu celular não tá aguentando Tá muito pesado Isso aqui é melhor pra gravar o vídeo É Não gosta não Fazer uma farmzinha desse bife aqui Que não merece essa ano aqui, ó Fazer uma farm de bife Costeleta de porco Galera Só pegar um negocinho aqui Que eu quiser pro próximo episódio Que nem é direito Eu não vou avisar, né, Guilherme? Agora Não, pô Só mostrar Quando você zerar o mapa Primeiro tem que procurar diamante É, que você ainda não acho curto Escala Tá bom, né Foi uma boa Galera, não foi nada não Isso aí, viu Foi nada É bolinho Ai, galera Gui Opa Desculpa Eu não tô fazendo episódio Tão Tão, tão longo Mas porque Exploramento, sabe, né Já Já nasceu aqui o negócio No episódio Eu tô achando Que eu vou fazer um negócio Bem diferente Pra vocês Mas foi esse o vídeo, galera Eu espero que vocês tenham gostado Valeu No próximo episódio A gente vai Sem spoiler Sem spoiler Não pode dar spoiler Secação o tempo Nossa É ouro Vai ser doido Sem não Tá doido Então, galera Foi esse o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Deixa Já lá Deixa o like Se inscreve no canal Comenta aí E aqui Comenta aí O que vocês querem fazer O que vocês querem que eu construísse a série Que eu posso até fazer Pois foi isso Fui E aí 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 Obrigado.